Quase sete meses após a morte do SPM Adriano da Nóbrega, duas perícias concluíram que ele foi morto durante o confronto com policiais. A conclusão da Secretaria de Segurança Pública da Bahia é de que não houve tortura nem execução de Adriano Magalhães da Nóbrega, morto durante operação policial em Esplanada, a 150 quilômetros de Salvador. Segundo as investigações, houve confronto e os policiais atiraram em legítima defesa. A gente mostra que efetivamente a equipe policial militar que ali esteve foi mais absolutamente técnica, agiu dentro da mais absoluta técnica e não se excedeu. Essa nova perícia mostra que Adriano efetuou sete disparos contra os policiais. Desses tiros, dois atingiram o escudo de proteção que eles usavam quando invadiram o sítio. Os outros cinco acertaram portas e janelas da casa. No confronto, os policiais dispararam dois tiros contra o miliciano, que morreu na hora. No caso de Adriano, além da necrópsia feita na Bahia, foi realizada uma segunda no estado do Rio de Janeiro. É preciso observar que o laudo da Bahia, feito pelo doutor Alexandre Evangelista, foi exatamente igual, idêntico ao laudo emitido pelo Rio de Janeiro. Adriano da Nóbrega era ex-capitão do BOP e integrava o chamado Escritório do Crime, responsável por dezenas de execuções no estado do Rio. Estava foragido havia mais de um ano quando foi morto.